Blog Alex Silva e Josvando Valles, estamos aqui hoje com a doutora Vanessa, aonde está sendo convidada para um evento aqui com a dona Fátima, a amiga Fátima. E Vanessa, primeiro quero te dar os parabéns porque as pesquisas que saíram agora, justamente agora na, acho que foi no 96 FM, 98 FM, aonde o nome da senhora está sendo cogitado em segundo lugar. Como é que a senhora está vendo isso em Estados Unidos Anóis? A palavra é gratidão, a sentação tem uma surpresa, não esperava que a repercussão dessa campanha tomasse essa proporção. Eu sou muito pequena, eu gosto sempre de dizer, eu nunca fui política, nunca tive um mandato e a gente está concorrendo com políticos de muito tempo, de décadas de atuação. E eu fico muito agradecida pela confiança, porque hoje a gente sente a descrença da população com a classe política. E quando a gente escuta esse desejo, a forma que eu tenho sido recebida por onde eu tenho andado, e isso, essas pesquisas apontando, mostrando, citando o meu nome nos primeiros lugares, desde há um mês atrás, a sequência de pesquisas que tem sido divulgadas tem sempre apontado, então enche a gente de confiança, enche a gente de esperança e motivação para continuar fazendo esse trabalho que a gente deseja que tenha sucesso, para que a gente tenha um mandato para a nossa região do Vale do Açúcar, que é um sonho tão antigo, né? Eu quero que meu povo tenha a oportunidade de ter um trabalho de uma representante legítima, e eu acredito que só uma pessoa da região vai poder fazer o que o nosso povo merece. Eu tenho visto, nós temos visto no meio político, nos grupos de WhatsApp, o nome da senhora muito bem cotado, tanto da senhora quanto do grupo de T aqui no nosso município, e está havendo quase que uma polarização, quem não vota em Vanessa, vota em T. E como é que a senhora está vendo o comportamento do eleitorado de Açúcar, nessa perspectiva de eleger um candidato a deputado federal? Haja visto que hoje a senhora já está brigando com o partido da senhora, né? Existem três, há uma possibilidade de se fazer três vagas, né? Se conquistar três vagas. Como é que a senhora vê isso, o comportamento, principalmente aqui de Açúcar e de região, nesse comportamento do eleitor? A primeira coisa que a gente percebe é o desejo do Vale do Açúcar ter o representante legítimo, né? Eu me coloco como nome à disposição, tem também outros nomes, bons nomes, como o vereador Teio, uma vereadora Del Risa, ambos desejam também realizar um trabalho, né? E quando o eleitor demonstra, como você está me dizendo aqui, acompanha o Talerã também, acompanha no grupo de WhatsApp essa citação, pelos nomes dos filhos da terra, aponta o desejo, né? Do Vale do Açúcar, do Açúcar, né? A cidade do Açúcar e também é um desejo que se estende a toda a região, de ter um representante. Então isso já sinaliza que o povo da gente não quer mais votar em candidato de fogo. Ou seja, um representante legítimo que tem acesso e que vá fazer o trabalho que nós precisamos e que nós sabemos dos problemas da nossa região e vamos conseguir assistir, né? Dar assistência à população. É isso aí. Aqui, sua voz, você vê. Forte abraço, acompanha a gente lá no Instagram. E o Balanço Político vai estar com a doutora Vanessa, viu? Aguarde, viu? Já, já ela vai.